Bom, e com a chegada da Black Friday, é importante ficar atento. E a gente sabe que os preços são atrativos, mas ó, até passagens aéreas estão sendo oferecidas de graça em um novo golpe que circula no aplicativo de mensagens. Uma mensagem aponta para um suposto endereço de site da companhia aérea Gol, que estaria oferecendo passagens de graça. Para isso, as pessoas precisariam acessar o link falso, responder um questionário, participar de um jogo e ainda compartilhar o site com 10 amigos. Natália foi uma das pessoas enganadas pela suposta promoção, até desconfiar da abordagem. Mandei para várias pessoas no WhatsApp até que concluiu essa barra e o próximo passo era apertar um botão de prosseguir, onde eu fiquei clicando, clicando e não acontecia nada. Foi aí que eu percebi que era um golpe e aí eu fui para o meu WhatsApp, pedir desculpas, cancelei todos os links que eu tinha mandado. A Gol Linhas Aéreas foi procurada e informou que o site em questão não tem relação alguma com a empresa. A companhia informou ainda que as promoções e ofertas da Gol podem ser encontradas no site vooegol.com.br e pelas redes sociais oficiais. Além de prejuízos financeiros, um simples clique em um link não confiável pode trazer outras dores de cabeça. Uma data de nascimento, por exemplo, correlacionada com o nome ou o número de documento pode ser suficiente para um cadastro, para uma compra falsa. Um levantamento feito por uma empresa especializada em soluções antifraude aponta que a Black Friday deste ano deve ter um aumento de 52% em tentativa de fraudes no e-commerce em relação ao ano passado. A estimativa é que sejam registrados cerca de 34 mil golpes.